Lá fora a chuva Lá fora a chuva cai Me lembrou você Você que não aparece mais Vem pra me dizer O que aconteceu E por que o amor Ficou pra trás, pra trás Ah, se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer Ah, se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer O tempo passou E eu não lhe esqueci Hoje o meu amor É bem maior Procurei razões Pra não lhe querer Mas em todas elas Eu só vi você Ah, se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer Ah, se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer Lá fora a chuva cai Me lembrou você Me lembrou você Você que não aparece mais Vem pra me dizer O que aconteceu O que aconteceu E por que o amor Ficou pra trás, pra trás Ah, se essa chuva Ah, se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer Ah, se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer Ah, se essa chuva trouxesse você Ah, se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer Ah, se essa chuva trouxesse você Obrigado.